Olá pessoal, mais um vídeo do canal do site unicodono.com.br E hoje nós estamos aqui em uma fábrica de blindagem de veículos É a Trufe Blindado Eu peço até para você nos desculpar um pouco do nosso barulho É que a fábrica está em plena ação Então o barulho nós estamos fazendo de tudo para que você tenha um áudio de qualidade Mas o importante que a gente quer levar para você é o passo a passo De um veículo que quando chega novinho para ser blindado Todo o seu processo de desmontagem e montagem até a produção final Para isso eu estou com o Gustavo, com a Trufe Tudo bem Gustavo? Tudo bem Você pode nos auxiliar Gustavo O nosso consumidor, o internauta, o novo cliente de vocês de repente Ele quer saber o que é um carro blindado Porque é muito fácil falar, o carro é blindado Mas quais seus processos passo a passo Para que ele seja entregue em segurança para o consumidor Ok Vamos lá O início do processo é a inspeção do veículo O veículo chega até a Trufe A gente faz uma inspeção no carro, tanto a parte externa como a parte interna E parte de funcionalidade do veículo Ver se está tudo em ordem antes da gente iniciar a desmontagem Eu acho que é importante para ver se o veículo está tudo funcionando perfeitamente Para depois não vir falar que o problema é da blindagem Exatamente E depois disso, uma proteção Isso, após essa inspeção, antes de iniciar o processo de desmontagem É feita a proteção do veículo A parte externa, toda a carroceria do carro é protegida Após essa proteção, inicia-se a parte de desmontagem O que é desmontado assim? Toda a parte interna? Isso, a parte interna do veículo é toda desmontada Forrações de portas, forrações de colunas Acabamento interno do carro é todo desmontado Essas peças são embaladas, etiquetadas e guardadas em boxes individuais Para cada veículo Cada veículo tem o seu box de acadenamento Exatamente Para que não haja mistura de peças Exatamente Você vai ver os detalhes aí nesse vídeo E nem danos nas peças também Número da ordem de serviço do carro Todas as informações acompanham o carro aí durante todo o processo de produção Legal também dizer é o seguinte Que a desmontagem, a tecnologia de vocês A parte de painel, ela não é desmontada, né? Não, painel não Painel não é desmontado Ele continua intacto do jeito que veio Exatamente Todo o processo é feito com tecnologia para que evite a desmontagem do painel Exatamente Daí depois da desmontagem o carro segue para fazer a blindagem opaca O que seria a blindagem opaca? A instalação do painel balístico, que seria a manta, né? E a parte de aço Certo Então que daí, na verdade, compreende a blindagem opaca Certo A parte de manta, seria todas as laterais, seria usadas de manta, isso? Isso Nas portas, teto Imposto, no caso de carro sedã, no imposto do banco traseiro Certo E a parte de aço E a parte de aço nas colunas Nas colunas Exatamente 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 Vidros móveis Checado o funcionamento dos vidros dianteiros Os vidros traseiros, das portas traseiras são fixos, né? Sim Como a gente mostrou aí em outro automóvel de vocês Vocês lidam até carros com teto solar, né? Até carros com teto solar, exatamente E funcionando perfeitamente Isso, tem tetos que mantém a funcionalidade, né? Sem afetar a segurança Sem afetar a segurança É isso que é importante saber Não é qualquer empresa que consegue blindar com segurança um mecanismo de teto solar Exatamente Na sequência do processo, seria a montagem do acabamento, montagem interna, né? Daí todas as peças que foram removidas e armazenadas retornam para o carro, são instaladas novamente no carro Sim Um cuidado especial no ajuste das peças É o detalhe final, é o acabamento Então tem que ter Passar por uma qualidade de entrega, né? Tem que ter um cuidado especial na montagem Que são muitos detalhes aí e a parte fica visível da blindagem, né? E o final é o teste Exato Concluindo-se a montagem do carro É feito teste de rua no carro Inspeções visuais para ver se o acabamento ficou perfeito Um teste de rua, ver se tem algum ruído Tem entrada de ar Entrada de ar Exatamente Nós temos um equipamento que faz o teste de infiltração de água aqui também Isso tudo faz parte do controle de qualidade Finalizando o controle de qualidade, daí o carro vai para a preparação de entrega Seria higienização, polimento E daí uma inspeção final depois do carro já concluído Fazer uma inspeção final para garantir todo o processo, a qualidade do processo Muito legal, eu acho que foi bem, deu para entender bem todo esse processo de blindagem É importante você sempre escolher uma blindagem, uma blindadora de qualidade Que tenha qualidade nos seus produtos, resistência técnica e manutenção Para que você não tenha problemas futuros Quero agradecer ao Gustavo Obrigado Ao pessoal da Estrutura e Blindados E a gente se vê nos próximos vídeos Curta, compartilhe Unicodrono.com.br